Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou E é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco queim e está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste É hora do adeus É hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco queim e está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tentou que estou fora de terra Eu sou um cidadão como outro qualquer Sem respeito como o mando das normas Se Deus é por nós Quem será por da nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tentou que estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Sem respeito como o mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ter como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita Que me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eterno E o outro amar eternamente Nosso amor foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Quem foi ter casa bonita Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam Por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despir E os corpos tão molhados de vontade Vem se eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser um dono do desejo Seja o seu Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam Por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Na hora de dormir Queremos nos despir E os corpos tão molhados de vontade E os corpos tão molhados de vontade Deixa esse medo e venha aqui Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser um dono do desejo 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 Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser um dono do desejo 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 Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que eu vejo ter Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito essa dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Aham, 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 aham... A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As recepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria um fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Na hora do haver Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Tentou me agarrou Tentou me agarrou Só que eu apresentava o cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás E me agarrou E me agarrou Ainda sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais E agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que o freio Coisas que você não fez Coisas que você não fez Coisas que você não fez E me perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra onde eu vim Eu disse adeus 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 E saí Saí das suas vidas Só apresentada O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais E agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que o freio Melhor que o freio É que na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Sou tão fácil Ao ver Chegar O fim O fim Aô! As andorinhas voltaram E eu também vou ver Usar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vem, que vem A procura da dor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Eu fiz felicidade Porque na verdade Uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Eu sei você, companheiro Eu tô com a asa quebrada Mas eu também, companheiro As andorinhas voltaram E eu também vou ver Usar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vem, que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Contei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz em verão Nós somos andorinha Que vem, que vem Que vem, que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Às vezes volta cansada Não faz em verão Não faz em verão Não faz em verão Amor tão bonito Amor tão bonito Demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje eu tô tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Pra aqueles que matam O sabor de saudade O sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que as dentes Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Mas eu estou sozinho Eu tive um amor E hoje estou Eu tive um amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu tive um amor Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei E voltei E voltei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Eu voltei Fui abrindo Fui abrindo a porta Devagar Mas deixei a luz Entrar primeiro Todo o meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como perguntar Como perguntar Por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei E pras coisas Que eu deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecis E caminhei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei 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 Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada Eu canto esta serenata para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo ou se estás acordada Somente com meu violão, ofereço de esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Me abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida Que tem esperança querida Que serás, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Hoje não tem jeito Hoje não tem jeito, hoje vai ou racha Hoje eu quero ver que segura Chique na rotina que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver que segura É só pegar uma beija Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Caí do chão, não passa Eu vou dormir na praça Eu quero meu bicho pegar Você sabe, sim Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar E a moçada sabe o que faz E quem bota pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Vamos ao que interessa E hoje eu também tô com a morena Deixa o chão da mesa Que eu não pedi a conta Depois a gente vê no que dá Traz só o meu camarada Traz toda gelada E pintura essa entrega pra lá Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer Deixa o chão tremer E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira no ar E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão Esse sistema é bruto demais Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Liga pra mim, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calmo e boiadeiro Tem mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o peão no meio Eu sigo apaixonado Ai, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ai, 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 companheiro Tem que ser no violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Tá rarinhando o roteiro Em festa de roteiro Não dá pra ficar parado Sem calor e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de roteiro Coração atravessado Eu sou um pio no meio Desse povo apaixonado Em festa de roteiro Não dá pra ficar parado Sem calor e boiadeiro E mulher pra todo lado Não dá pra ficar parado Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda telefona, não fuja de mim Em vez de uma desculpa A gente vai a outro lugar Marta o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você Eu quero é ter você pra mim Vem de uma desculpa Vem de uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo Pois assim E eu já pensei no programa Pra gente sair Entre o solvete e outro Beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma arma te ver E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Mata o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui Assim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim A minha voz Apaixonada É por você E quando eu canto Eu quero tanto Não lhe perder A passo a passo Tudo que faço É por você Você é isso Meu compromisso Grazo e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você A minha dor Tão dolorida Tão dolorida Dói em você E a solidez Do coração É por você E esta saudade Chega e me vale Por te querer Por te querer Você é isso Meu compromisso Grado e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Você é isso Meu compromisso Grazo e canela Vento e vela Mas somos isso Eu e você 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 Somos sementes do amor Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor E o nosso amor Tão bonito Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não te amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não te amassem Se eles não te amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o cheiro Se o beijo e o cheiro do teu corpo Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo e o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Se o beijo e o beijo e o beijo Me diz como vai ficar Se o beijo e o cheiro do teu corpo Se o beijo e o beijo e o beijo Que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me demora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Não precisava você dizer que eu não presto Que eu sou um mestre, não mereço seu amor Não precisava você dizer que eu não presto Que eu sou um mestre, não mereço seu amor Não precisava humilhar desta maneira Alguém que a vida inteira sempre, sempre te adorou Não precisava você me mandar embora Acho, querida, que ver o mal eu lhe fiz Não precisava despertar tanta paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Não precisava quase matar de paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Adeus, querida, hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido enfim Meu coração está partido doente Mas de hoje em diante estará livre de mim Não precisava você me mandar embora Acho, querida, que ver o mal eu lhe fiz Não precisava despertar tanta paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Não precisava quase matar de paixão Este pobre coração que sonhou em ser feliz Adeus, querida, que ver o mal eu lhe fiz Adeus, querida, hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido enfim Meu coração está partido doente Mas de hoje em diante estarás livre de mim Aqui aconteceu a nossa triste despedida Aqui aconteceu a nossa triste despedida Aqui você marcou para sempre a minha vida Aqui eu vim morrer para sempre um sonho meu Aqui eu vim morrer para sempre um sonho meu Aqui é o lugar onde eu vi o seu anel Aqui, aquele dia você me deu pra mim Todo me disse que essa dor teria fim Em pouco tempo eu iria te esquecer Aqui, quando a saudade aperta eu venho pra chorar Passo de contas que venho te encontrar Aqui parece que eu falo com você Aqui, você me diz arranje outra e me esqueça Ainda não consegui tirá-la da minha cabeça Sofri, tentando amar que não tem nada de você Pra mim, só tem você e sem você pra que viver Aqui, naquele dia você mentiu pra mim Quando me disse que essa dor teria fim Em pouco tempo eu iria te esquecer Aqui, quando a saudade aperta eu venho pra chorar Passo de contas que venho te encontrar Aqui parece que eu falo com você Amém 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 Amém